a galera boa noite estamos aí hoje quinta-feira né 24 de fevereiro de 2022 né 7 horas da noite oi gente eu fiquei de fazer o vídeo hoje da boot né no Windows né para dual boot para o Linux né o pessoal tá me perguntando se já tem o break do iOS 15 não gente por enquanto não o vídeo que eu ia fazer hoje gente é para caso quando sair o check-in certo lá da versão ETA dele para gente poder botar no computador sem precisar de fazer pendrive bootável certo gente e aí gente só que eu meu notebook hoje não coliguei tela preta certo imagem piscando né E aí vocês vão ver que comigo aqui ó tô com uma chave de fenda aqui certo para vocês verem aqui ó vou mostrar para vocês aqui certo aqui ó notebook Samsung RV 415 um carregador certo defeito reclamação não inicia o sistema tela escura certo gente mandei para assistência técnica o meu colega Marvin né gente que estudou comigo aqui ó quem quiser tá contratando a empresa dele certo para estar aí Juiz de Fora né na área de Juiz de Fora Minas Gerais aqui ó chama WTEC certo gente ela fica na rua Marechal Deodoro número 230 loja 7 certo dentro da galeria Bellini no centro de Juiz de Fora certo gente e aí aqui ó tem os donos que chamam Wellington ou Jennifer certo o telefone de contadeza é 999-427-749 certo gente e aí gente mostrando para vocês aqui tem o meu nome aqui certo é a outra canhoto desse que eu assinei ficou lá com eles certo aqui fala aqui sobre né o direito de garantia tal se a gente aí eu deixei lá lá né o notebook lá eles falaram que provavelmente gente deva ser tá deixa aí provavelmente gente deva ser é problema no cabo flat certo ele vai trocar para mim se for tela ele vai me falar também certo se for tela eu já falei não compensa joga no lixo né gente então por causa disso gente eu vou ficar lá devendo um vídeo de hoje né por causa que o meu outro 10 10 book tela branca da morte né quanto acontece aquilo geralmente HD corrompido e esse hoje que eu falei que era o que tava bom aqui em casa que eu ia fazer um vídeo acontece esse negócio na tela né eu já vou resolver o problema desse porque esse é muito bom gente além de tá com Windows 10 o HD dele é de 500 GB ele tem 8 GB de pente de memória RAM certo muito bom ele tá com a carcaça um pouco arranhada como vocês viram ali na observação certo mas não tem nada a ver gente aqui ó sobre o vídeo ontem eu falei né lá na descrição lá desculpa que minha mãe tá entrando aqui né aí gente o que que eu falei com vocês né é sobre isso eu falei gente que né não ia precisar de CD e pendrive para fazer o processo mas hoje a gente me enganei na hora que eu baixei a ISO certo inclusive tá lá no computador que tá na assistência com meu colega hoje né é o que que acontece né eu vi que realmente precisaria de um pendrive ou CD sim gente porque o a ISO do 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 boot do Linux né que é o chubutu que eu deixei ontem na descrição do vídeo né gente ele não tem um arquivo exe tem que passar ele para o pendrive bootável certo amanhã eu vou falar para vocês certo gente amanhã ou no dia que o computador ficar pronto né eu vou lá pago o Marvin lá certo meu colega e a gente vai aí né eu já mostrei para vocês a loja dele Cássia Esqueira tá indo lá também certo uma loja de categoria de classe aqui dentro de Juiz de Fora certo gente e região é que mora na região quiser levar no lugar sem ficar com medo de assistência técnica fazendo nada de errado no computador de vocês podem levar lá que a gente boa certo gente e aí né eu mostrando para vocês aqui ó 79 reais certo um um pendrive de 64 giga sandisk cruiser blades certo gente original certo tem aquela capinha plástica que eu já tirei certo já abri ele e a loja gente essa aqui é outra loja já certo essa aqui fica na na Batista de Oliveira certo gente chama Articel essa loja certo e olha só eles são tão bons gente olha só para vocês verem aqui ó eles põem a um selo de garantia certo gente no próprio corpo do pendrive certo eles põem justamente aqui na dobra aqui entre o azul o vermelho e o preto certo que aqui é justamente onde o pendrive serve abrir para não ter como abrir certo gente vocês verem como que eles são bons aí certo além de vender coisa original certo gente com nota fiscal certo aqui ó certo que vocês podem ver aqui ó que é o valor que bate certo ali ó tá ali né aqui ó só diz que 64 giga certo aqui ó eu sei dizer que ó tá lá ó 79 pila e olha que a data que quer ver da compra cadê esse aqui em cima aqui gente ó pode ver que é hoje certo que 11 horas da manhã eu comprei certo gente então essa loja aqui que vende esses negócios original e ainda põe o selo da garantia no próprio aparelho que é o certo gente essa loja chama Articel certo que para quem mora aí na minha região aí certo quiser comprar pendrive de qualidade certo gente e com bom preço e original gente sem dor de cabeça tá aí ó Articel comércio de celulares limitadas aí ó rua batista de oliveira 144 loja 1 centro juiz de fora minas gerais e o telefone dela é 3061 certo 888835 acho que aqueles botaram errado aqui deve ser 8835 certo eles botaram 8 a mais aqui na hora que eles podem digitar isso aqui certo gente e aí vocês podem ir lá vendedora que me vendeu hoje foi a Samara uma moreninha né lá tem o a Samara tem o patrão lá que é o chefe da loja certo que tem uma moça de idade também eles são danados gente o tudo que eu comprei neles até hoje certo foi tudo de qualidade foi tudo deles certo todos já fiz falei dessa loja também no passado no pendrive que eu comprei aqui há dois anos atrás certo gente então aí mostrando as lojas aí certo que tem classe enquanto tem classe certo gente eu venho aqui e trago né agora gente como eu não posso fazer o boot hoje né vai ficar para outro dia né gente o que que eu vou falar né eu vou parar o vídeo aqui e vou estar respondendo aos comentários de alguns inscritos aqui no no youtube certo tem muito comentário e eu posso estar respondendo certo gente vou parar o vídeo aqui vou voltar pelo ipad e em seguida eu dou continuidade certo gente só mostrando para vocês não porque que eu não não vou fazer o boot hoje certo gente e aqui tá o problema né e esse outro notebook que é desk book foi o que arrebentou lá que tá o problema de hd certo com o piso que é a tela branca da morte esse aqui eu nem levei na assistência técnica hoje eu vou levar ele outro dia certo gente agora tô com pouco dinheiro não tô não pode ficar gastando muito com assistência não por aí vocês vão falar aí pelo menos é técnico beleza eu sou técnico gente só que porque colabou lá no mavi lá porque quanto problema é hd certo recuperação de hd quanto problema é cabo flat que arrebenta é problema na tela gente isso eu já não mexo porque tem que desmontar o aparelho certo gente meu não a minha especialidade que é mais é com celulares certo geral ios e android certo gente e sistema operacional formato computador tudo que é referente a vírus formatação tudo assim que não precisa desmontar o negócio certo eu faço agora coisa que tem que soldar certo não nunca foi muito bom com ferro de solda certo gente aí quanto a esses negócios esses abacaxi maior eu levo nele lá certo já é formado comigo né eu já sei aonde ele trabalha já mostrei para vocês aí certo se quiser tá levando lá né vocês levam que vocês vão fazer um bom negócio certo tá ww tech certo gente fica aí o nome da loja para vocês a indicação certo vou parar o vídeo aqui já volto lá no computador certo gente fica aí já vou bom gente voltei aqui rapidinho né como vocês podem ver né eu tô pensando em fazer um canal de numismática para mim aqui no youtube né gente como vocês sabem eu mexo com isso também né como alguns aí são inscritos aí né é escreveram por causa disso né que eu joguei lá os links de todos os catálogos lá na época né de 2019 2020 de graça para vocês aí certo e eu tenho comprei aqui o de 2022 certo gente aí o que que acontece né eu tô pensando em fazer um canal inclusive já eu já guardei esse nome para mim já criei conta no youtube com esse nome certo gente e já tem até aqui ó a entrada certo aí vocês podem ver então o gc ios numism br certo gente eu vou parar aqui certo e aí gente vamos lá para o que realmente interessa né agora vamos aí para o youtube certo vamos ver o que que o pessoal tá perguntando hoje né gente deixou fechar os vídeos né vamos em notificações certo e agora vamos para o que né todo mundo quer saber né vamos ver o que que tem aqui de pergunta certo gente enquanto agora não tiver conteúdo computador tá no conserto certo é mundo do geobreak tá uma porca porcaria certo gente então vão vão fazer vídeo aí vão comentar certo vão vão responder aí caso vocês queira ser respondido em vídeo assim também certo gente geralmente vocês deixam aí a dúvida nos comentários que geralmente eu tô respondendo em em ao vivo certo gente em chat mas quanto eu não respondo certo eu posso fazer até um vídeo aqui certo gente vamos lá deixa eu ver aqui ou onde tem um comentário bom aqui beleza vamos lá ó vamos começar pelo João Paulo certo que mais de seis dias aí fica difícil né gente ó João Paulo uma dúvida aqui tem como instalar o fioza no ios 15 sem geobreak se tiver jeito poderia me ajudar muito seu canal parabéns ele deveria até falar muito bom né ou muito mal também não importa né gente vamos lá primeira coisa tem como instalar no sem geobreak tem daquele jeito que eu fiz lá né gente vocês extraem o deb certo pega o fioza você aponta o app lá dentro joga para o itunes 12555 lá em biblioteca e aí vocês abram a pasta do itunes vocês clica lá com o botão direito abrir passa certo e arrasta para tela de início e aí vocês podem usar o ipa formado gerado ali pelo itunes com o site logo só que aquele problema que alguns já comentaram aí até alguns dias atrás aí não adianta de nada gente o o ios sem geobreak ele é criptografado certo e dá mais uma no ios 15 com essa criptografia de 256 caracteres certo que é onde os caras estão tendo dificuldade de fazer o geobreak certo gente então gente instalar tem como tem como só que vocês não vão conseguir ver nada certo não vão vocês vão conseguir editar nada vocês vão conseguir instalar nada por ele certo então ele fica inútil certo amigo aí fica essa esse comentário aí vocês vão falar então por que que você fez aquele vídeo só para mostrar vocês que tinha como se instalar tweaks do geobreak no ios como eu por exemplo estou usando o zebra aqui certo assim como o fioza não funciona mas o zebra funciona eu consigo ver as novidades do mundo geobreak lá na atualização dele só não consigo instalar os debes por lá certo gente porque para instalar deb para instalar o sistema debian e o kernel no ios certo tem que ter o geobreak certo gente que libera esses dois sistemas aí para a gente né vamos lá né o vamos ver aqui aqui é um vídeo recomendado gatesada comentou né aqui ó Ítalo veja o perfil do check-ray no twitter já vi foi aqui que eu falei né gente que o pessoal me pediu para me ver lá mas não tem nada de mais mas é aquele caso lá do cara lá é fix more cheat não tem nada de novo gente nada de novo quando tiver eu falo com vocês certo então tá aí respondido aí certo o luqueta clips comentou o meu tá dando erro de login o que 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 eu posso fazer eu tenho que ver gente quanto é essa eu tenho que ver o vídeo certo o vídeo sai de loadley alternativo do cid impactor tá dando erro de login o que pode fazer geralmente gente o erro de login sai de loadley vem com duas coisas uma coisa sem entender ou o computador de vocês estão com problema de conexão com data e hora errada certo ou então gente vai falar que o aplicativo não pode ser instalado né porque ele precisa de uma senha específica de app então nesse vídeo que eu fiz certo do sai de loadley eu mostrei para vocês no aparelho enquanto eu voltei para o aparelho eu mostrei para vocês como vocês vão lá no site da chama appleid.apple.com mostrei para vocês passo a passo vocês tem que criar aquela senha específica de app lá certo vão pegar aquela senha com que o site oficial da apple vai dar para vocês já anotem no papel certo gente então geralmente são dezesseis dezesseis dígitos letras e números e separados ali de quatro e quatro com hífenzinho aquele hífenzinho gente também faz parte da senha certo vocês não botar aquele hífenzinho que tem de separação vai dar erro lá certo gente então vocês anotem e ponham essa mesma senha lá no sai de loadley aí vai dar certo certo gente fica esse detalhe também né às vezes é o que aconteceu tá pedindo senha quanto vezes vocês veem assim ó específica de app password vocês tem que ir lá no appleid.apple.com fazer login com a apple de vocês lá e pegar essa senha aí certo gente fica esse detalhe né vamos lá xinrent está ao vivo aqui gente o canal do xinrent para quem quiser ver tá vendo há quatro dias atrás ele fez live essa noite gente aí certo canal muito bom certo gente falei para vocês aí ontem se quiser acompanha o xinrentes no vídeo de ontem eu soltei lá certo os links lá dele lá e do ver não certo gente Antônio Tom comentou sobre o geobreak vai viu 15.2.1 ou gente 15.2.1 e 15.3 no momento só sairá geobreak para essas duas versões opções se for se for lá daquele exploit que eu falei que pode trazer o geobreak antetrate via safari lembra pelo geobreak me né quando que vai ser esse exploit quando que eles vão soltar esse geobreak desse exploit não se sabe certo gente só que no momento uncover e check rain tirando esse exploit certo ali só pelo exploit do bright up entendeu e esse povo aí certo uncover no momento ios 15.0 a 15.2 certo check rain vai pegar tudo quanto vim certo que o check rain ele liberou libera geral certo gente só quais aparelhos funciona com check rain apenas os aparelhos que já funcionaram com ele lá no ios 14 13 12 e 11 os que não suportaram no ios 14 gente provavelmente não vão suportar no ios 15 por causa de que gente a premissa do check rain funcionar certo lembrando para vocês como lembro várias vezes é que é aquele bug que os aparelhos ios pela vulnerabilidade né erro de programação no 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 hardware do aparelho não é uma coisa de software certo gente de ios mas sim é no hardware do aparelho então quanto check rain vir na praça vai sair destrinchando tudo em qualquer versão do ios 15 certo gente sobre 15.2.1 amigo você tem que entender o o seguinte se for um cover você vai ter que esperar a próxima ainda atualização dancouves e já esse primeiro já tem demorando para caramba para sair quanto sair vai só até o 15.2 agora a sua salvação meu amigo é o seguinte se o seu aparelho suportou check rain lá atrás no ios 14 quanto o check rain sair com certeza vai sair e já o break para essa versão certo check rain quanto lança para um lança para tudo certo se vê que é imparável certo então fica essa dúvida respondida também certo gente esse nome que eu não consigo ler né é bruno né bruno é tá com né com ele escreveu o nome dele com caractere chinês até que é bem criativo né comentou valeu para explicar pela função do giz o giz suporte né gente just in time é uma coisa que a apple criou lá no ios 14.2 e aquele utm necessita né para rodar o aparelho em máximo desempenho possível né então expliquei para vocês certo gente deixa eu ver que agora aqui certo vamos lá deixa eu ver se tem mais mais algum comentário aqui né ó que nos comentou italo esse itunes que deixou na descrição é apenas para 64 bits testei no meu windows 7 com 32 bits disse que não era compatível com minha tá então vamos lá amigo eu deixei no vídeo o itunes 12555 se for o vídeo lado dos negócios lá né de como fazer instalar a twix o geobreak no aparelho né pelo itunes 12555 só que é muito simples você vai no safari certo ou no computador de você no browser e procurar itunes 1255 32 bit download certo aí você vai achar o download do 12555 de 32 certo gente eu achei então eu me equivoquei aí né desculpa o pessoal aí certo os 32 bit gente eu devia meio que ter me equivocado certo gente sobre o itunes eu achei que ele era 32 64 bits achei que ele fosse universal mas se não vocês podem achar no itunes se bem gente que esse processo não vai dar certo por causa de que porque vocês tem que usar o sideloadly para instalar esses ipas certo e o o sideloadly no ios no windows 7 certo ele não funciona ele só funciona no 8 no 9 no 10 certo gente então além de vocês ainda né tem que instalar o itunes de 32 bits certo vocês ainda precisa ter ios 8 9 10 e no 7 se eu não me engano é o ultimate sp1 só certo sp2 e sp3 não funciona certo gente fica isso também aí foi mas foi bom ter falado eu agradeço exceto que noche porque aí da próxima vez eu vou até ver depois eu acho esse itunes aí vai estar passando para galera certo de 32 bit né o júnior faria comentou boa madrugada galera meu iphone atualizou sozinho para o ios 15.3 aí consegui voltar para o 15.2 beta 2 mas está deixa eu ler né mas está com uma notificação chata que não sai dizendo uma nova atualização do ios está disponível atualiza a partir do 15 beta alguma alternativa mais além de fez processo com esse problema amigo é o seguinte para o seu aparelho não atualizar não atualizar automaticamente vamos lá vamos sair que um pouco aqui é até bom vou mostrar com os ajustes do meu aparelho certo você vem aqui meu amigo aqui ó em geral certo ajuste geral certa atualização de software primeira coisa que você vai fazer amigo aqui em cima aqui nesse campo quando está escrito atualizações automática certo vocês vem aqui vai estar ativo certo vocês desabilita essa chave certo gente e aí depois qual que é a outra coisa que vocês vão fazer safari site betaprofiles.com vou deixar na descrição aí o link certo gente esse site que tá aqui ó vou abrir para vocês aqui certo vou até mostrar de uma vez ó com betaprofiles né com betaprofiles.com certo gente vamos lá certo deixa aí o negócio redirecionar né vamos ver vamos ver eu não sei o porque tá dando esse problema aí de browser certo gente mas aqui entrou certo geralmente não acontece isso deu um problema de dns ali mas enfim né gente aí vocês vão entrar nessa página aqui certo como vocês vão fazer vocês vão descer certo já falei isso em vários vídeos mas o povo ainda não sabe né vocês descem tudo e quando vocês verem aqui ó bloqueota update certo gente vocês clica nesse install profile aqui ó feito isso vocês vão clicar em install anyways certo e aí olha só o que vai acontecer gente certo vai aparecer isso aqui vocês vão dar permitir certo eu vou dar permitir aqui só para vocês verem certo vai aparecer negócio de perfil baixado certo gente aí vocês feito isso vocês vem no ajuste do aparelho certo aqui vai aparecer aqui ó embaixo do nome de vocês aqui certo perfil baixado vocês vão clicar aqui certo gente aqui vocês vão dar aí instalar e instalar e instalar e ok certo aí também se tv os 15 beta software profile certo gente eu já tenho ele aqui vocês vão ver aqui ó tv os 15 software beta profile certo vocês estando ele aí instalado no aparelho certo gente quanto vocês vierem em atualização de software vai falar que o seu aparelho já está executando atualização de software mais recente permitida pelo seu administrador ou seja pelo certificado de bloqueio de software da Apple certo gente então instale o certificado aí pelo amor de Deus não vamos fazer isso né o dele foi por 15.3 e se ele deixar quanto o ios 15.4 aí soltar na praça vai vir ele aí certo se vocês não desmarcar né é o que eu falo desmarque gente desmarque desmarque atualização automática e depois ainda ponham o certificado de bloqueio certo deixa eu ver aqui ó Júnior Rodrigues é comentou mano deixa eu ver que o dele aqui é mano eu uso um iPhone que foi feito desbloqueio com gel break só que não está funcionando o chip para ligações qual a ferramenta que eu posso usar para fazer funcionar o o chip me ajuda por favor ele mandou ontem o gente é o seguinte eu não tô entendendo nada porque gel break gente geralmente em iPhone ele não dá pau na ligação não agora gente o povo às vezes confunde desbloqueio de gel break com desbloqueio de iCloud bypass certo gente foi desbloqueio de iCloud bypass que eu acho que pode ser isso que ele está falando aqui certo aí é normal o chip de ligação não funcionar certo geralmente aparelho com iCloud bypass esquece certo agora se foi feito gel break no aparelho se foi gel break mesmo certo que o aparelho não tenha problema de iCloud bypass envolvido que eu acho que tem certo se não tiver o que vocês vão fazer uncover instala um uncover no aparelho vocês vão falar mas o meu aparelho não é compatível com o uncover não interessa gente põe um uncover no aparelho certo instala aí pelo fios da falimena g certo o ipa e safari certo vão lá nos ajustes do uncover e clica lá na opção lá na ativa a opção lá de restore root fs aí vocês voltam para o início do uncover e dá o restore root fs certo já fiz um vídeo aqui quando eu falei lá na frente lá que o water delay funcionou com sucesso certo já fiz um vídeo aqui quando eu subi o meu aparelho do ios 13.3 com o gel break para o ios 1502 certo procurem no canal que vocês vão achar certo então gente novamente falando isso aqui eu estou desconfiado que não seja desbloqueio de gel break mas sim de iCloud bypass porque quanto o iCloud bypass aí sim gente o chip para de funcionar é aquele negócio que eu falei com iCloud bypass vocês não vão conseguir fazer ligação vocês não vão conseguir usar o WhatsApp certo e nem botar chip no aparelho porque vocês fizerem qualquer uma dessas três coisas o aparelho de vocês vai bloquear de novo certo fica esse detalhe aí certo aí o satã certo nome bonito né meu amigo pelo amor de Deus né cruz credo vamos falar reza aí porque esse nome é feio viu cadê o ítalo é aquele povo né que eu falei que o pessoal tava perguntando se eu tava morto né tô aqui né porque eu deixei de fazer uns vídeos aí gente não tá tendo atualização certo então tá difícil né deixa eu ver ó direito justiça comentou parabéns pelo conteúdo é Ítalo ele botou Ítalo GC só que isso aqui já aconteceu comigo tá gente o tradutor ele traduz o GC para grego não sei o porquê certo aí o é se você vai crescer muito se continuar com essa qualidade canal sem sem enrolar os inscritos na notícia certo e nunca siga os conselhos aí eu já nem falo mais certo sobre isso aí do tec certo gente beleza agradeço certo tal mas aquele negócio que já falei não meta pau nos caras aí deixa os caras trabalhar certo gente é parceiro certo tal e eu não vou meter o pau no no Felipe tec não certo já falei já nem é aquele negócio me falar com o seu puxa saco não sou não é o cara falando beleza né muito obrigado aí meu amigo vou seguir sempre aí certo não vou enganar ninguém lógico jamais mas sobre isso a gente já falei né por favor a gente não posta os negócios desses né mas enfim né Rodrigo Fonseca comentou já saiu foi no vídeo ontem que eu falei que fazer o pendrive bootável certo gente o pendrive bootável não fazer o dual boot para quando sair o check break quando sair eu geralmente eu falo gente Eta sua em breve certo tal aí o povo pergunta já saiu não gente já o break de os 15 por enquanto desiste certo gente é infelizmente cara desiste certo por enquanto não tem nada quando tiver certo gente eu vou lá aí e beleza né aí gente o canal Márcio moedas raras gostou né o do meu comentário que eu falei que eu tinha né nove moedas de dessas de cinco centavos e três de dez centavos de cinco centavos de dois mil e novecentos e vinte e três delas é do canal dele lá que tá falando as moedas cinco centavos mil novecentos noventa e nove dez centavos mil novecentos noventa e nove valeu tanto que eu tinha certo e tal então gente é isso aí quem não sabe o valor das moedinhas da carteira procura os canais aí de numismática certo para ver qual o valor das moedinhas que vocês têm certo e como vocês podem ver que no meu comentário aqui eu já tô guardando as minhas aqui certo meus trunfinhos mais para frente né beleza né gente vamos lá vamos ver se tem mais algum comentário que se não tiver eu posso descer para ver se eu acho mais algum certo vamos lá detectorismo paraná brasil mergulhei no rio amarelo e busca de relógios celulares hoje é isso aqui tudo é acompanho certo tudo referente a joia esmeralda numismática certo gente é uma coisa aí é um hobby certo e não pode ser lucro para vocês então eu recomendo ser a gente e como eu falei aí no início do vídeo tô até querendo criar um canal também certo vamos lá felipe ter que comentou muitos anos desanimador mano eu achei que o jailbreak está eu acho que o jailbreak está acabando tamo junto é eu também acho né mas os cara tá assim amanhã vai sair daqui a dia tal vai sair só com gente eu já não é até que infelizmente é triste mas eu não vou mais ficar dando data não certo gente agora os caras falaram que até dia 31 de fevereiro sai 31 de fevereiro é daqui a 7 dias só que eu não vou falar data certo gente já já vi que é furada ficar falando data certo gente vamos lá ó isso aqui também é muito importante certo gente o júnior faria respondeu o ítalo gc postei uma solução para um problema que o escrito também tava passando e você excluiu o meu comentário né vamos lá né vamos ver o que cadê o comentário dele né excluiu o meu comentário né vamos ver aqui cadê beleza agora não tô vendo aqui certo ô gente é o seguinte né passando excluiu o meu comentário não entendi foi nada só quis ajudar uma pessoa que tava sofrendo a mesma dificuldade minha ô gente é o seguinte eu já respondi pra eles certo vocês podem ver que tem 7 respostas aqui certo tal então vamos lá gente não sou eu que estou excluindo alguns comentários aqui no youtube como já falei com vocês agora tem um filtro aqui no meu canal que se vocês botar pqp certo alguma coisa assim que é referente alguma palavra de baixo calão certo o próprio youtube exclui certo gente no vídeo de ontem também certo que eu falei ali como da fixa ali definitivo naquele problema do uncover lá no microsoft edge vocês podem ver que volta e meus comentários estão ficando bloqueado ali gente eu não tô bloqueando o comentário não bloqueio o comentário de vídeo certo gente isso é o próprio youtube que tá fazendo certo gente e aí é porque alguém comenta alguma coisa que não pode aí o youtube bane certo não sou eu que tá excluindo certo gente quanto é isso aí não posso dizer nada certo infelizmente né beleza astro mystic x comentou por onde eu baixo esse fioza né sobre lá o vídeo de converter o fioza para ipa né ô gente é o seguinte descrição do vídeo ios rap updates lá tem tudo lá certo que vocês procura atua e vocês vão lá embaixo a versão certo no computador de vocês vocês extraem certo deve pelo pelo set zip file manager também deixei na descrição do vídeo certo e aí vocês pega o fioza ponto app joga pra dentro do itunes certo 12555 com o suporte de app store e ele vai converter esse fioza para ipa certo para vocês jogarem para o aparelho só que negócio que eu já falei né não funciona o fioza no ios 15 por enquanto certo gente vocês tem como instalar certo vai ficar bonitinho ali vai abrir tudo certo mas não funciona por enquanto mas para quem quiser aí já ver como que o aplicativo funciona ver as as faça do sistema root fica à vontade certo é uma boa vontade para você só que isso aqui por onde baixo fios eu já falei né gente que eu ia deixar os links tudo na descrição do vídeo o povo não sabe nem abrir a descrição às vezes né mas olha a descrição meu amigo olha a descrição aí você vai achar certo tá respondido aí draco z2k comentou quando saiu check rain saiu na cover também né ô gente geralmente os os jailbreak do ios 15 quanto sair gente vamos lá vai sair geralmente nas duas ferramentas juntas só que só que isso daqui gente não é uma afirmação certo quanto sair no check rain pode ser o mesmo dia que vai sair no uncover pode capaz de soltar tudo numa pancada só mas o seguinte gente check rain é uma ferramenta e a cover é outra certo gente então pode sim sair um o uncover ou na frente do check rain ou check rain na frente do uncover isso certo gente aí não é garantia sair tudo de uma vezada só certo vamos lá né júnior faria respondeu ítalo bom dia meu iphone atualizou sozinha já respondi aqui certo beleza deixa eu ver aqui é que vídeo recomendado certo do produto professor ronantônio também vamos aqui vamos lá tá vim de mira né comentou por favor alguém me responde chorando aqui certo deixa eu ver que ele né dá para fazer esse processo meu iphone é um set normal está no 15.3 queria voltar para o 15.1 sim amigo sim o processo de downgrade certo meu amigo processo de downgrade aí você pode fazer certo inclusive no canal do ronantônio já tem certo esse processo e no felipe tec ele fez também certo então vocês olhem aí se vocês não conseguiram pelo meu método aí do i backup bot olha do professor ronantônio do felipe tec certo com método mais atual que é pelo pelo i amazing certo gente vocês vão lá certo e tem também também o processo também de downgrade profissão beta pelo itunes também que é o processo do tec certo gente então olhem aí certo recomendando aí fortemente os canais aí certo parceiros aí do geobreak certo gente vamos lá é júnior faria comentou boa madrugada galera meu iphone atualizou tá já falei certo no mismatic r santos aí ó é o canal que eu acompanho certo gente eu tô falando para vocês aí você acompanha esses outros canais aí certo gente cruz comentou então você aí tu nos deixou tá beleza 64 bits ali também vamos ver se tem outro aqui né gente vamos lá antônio tommy sobre o gel break que 0 15 2 e 1 foi o primeiro correspondi certo gente vamos ver para baixo tem alguma coisa aqui para mim responder que agora né se eu paro o vídeo por aqui se a gente respondo os outros aí nos próximos dias certo gente ó joão paulo comentou uma dúvida que tem como instalar o fio sem gel break já respondi também certo gente vamos lá vamos ver aqui mais o que que tem aqui né Tiago Pereira comentou cacacá os cara tá puto cacacá e capaz de fazer um filho e ele nascer primeiro antes do geobreak do s15 eu lembro desse comentário aqui realmente gente joão break do s15 tá seis meses já vai para sete agora em março se o neném que nasce prematuro de sete meses pode nascer antes desse joão break infelizmente né é só botar é só botar o bright up se guza certo aqueles cara lá certo o quarto e o op certo botar que esse cara tudo certo gente no 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 viagem certo direto para maternidade que o neném na barriga desse vai nascer certo gente porque o geobreak tá demorando quase com o pato do neném e lembrando gente rato camudongo certo o tempo de cubação da barriga da camudonga certo do ratinho é só de três meses esse tempo que o geobreak tá aí já nasceu duas linhadas de rato por aí no mundo certo já tá quase nascendo a terceira vocês ver como que tá demorando certo gente é complicado né Thiago Oliveira comentou laranjinha sumiu sim já eu comentei do laranjinha aí num vídeo atrás aí certo que ele também faz canal aí só que o laranjinha ele tá curtindo a filha dele que nasceu né gente nasceu uns dois anos atrás aí aí ele é papai agora tem que trabalhar para sustentar a filha certo e ele falou que não vai ficar é pegando o tempo da vida filha dele certo gente para dar para canal de YouTube sendo que ele pode é o tempo que ele tem livre para aproveitar a filha dele que trabalha o dia inteiro certo então isso aí é aceitável certo gente um pai de família que tá dando o atenção e o amor dele para a criança dele certo gente então isso é muito comum certo futuramente ele volta com o canal aí certo gente não fique com saudade nem com o hippie né que é o revive peace né que aquela aquela frase de cova de cemitério certo aquele hippie que tem ali certo gente então é isso aí certo gente não fica com o hippie aí por causa do laranjinha depois ele volta certo ele é gente boa isso que é aquilo gente é filho primeiro lugar certo gente de primeira coisa é vida pessoal certo segunda coisa é ganhar o dinheiro para poder sustentar a casa e terceiro cuidado os filhos né não tem como se você não tem esses três problemas aí você pode sim fazer né conteúdo aí pode estar assistindo certo não tem problema nenhum satã comentou afobadinho não estou me referindo a você mas os caras do jailbreak dá uma data todo mundo fica ansioso e não acontece até porque eu comentei que o povo tava afobadinho com o negócio do jailbreak não gente não eu não quanto eu falei que o povo fica afobadinho por causa do jailbreak gente eu não estou referindo aos meus inscritos tô falando ao povo na comunidade do jailbreak em comum acordo é geral se a gente tá todo mundo não só aqui no youtube mas lá no twitter lá no redates é tudo desesperado atrás dos caras afobado pelo jailbreak gente não adianta afobar gente tem uns aí falando que vai morrer certo gente eu vou morrer pelo amor de deus o outro foi lá agora no twitter agora botou uma foto do do gerry do tom gerry na televisão certo chorando deitar na cama falando que tá igual aquele gerry ali em depressão por causa que o jailbreak não saiu gente ficar em depressão por causa do jailbreak é sério gente pelo amor de deus ficar depressão por causa de separação de amor com mulher certo ou porque foi mal na prova do colégio até entendo certo ou o patrão pegou no pé no serviço até entendo mas um processo gente pelo amor de deus gente não não para com isso cara nossa deus cara então respondendo o colega satan é o mister satan aí do dragon ball certo gente fica esse detalhe aí certo quando eu falar que o povo tá afobado gente eu não tô falando dos inscritos no geral como lá atrás no vídeo do cs pipa sim aí eu tava me referindo ao canal aqui certo tava um pouco ali reiteando tal aí beleza aí eu assumo que eu tava falando do canal mas nesse caso que eu não estava falando do canal em si só certo gente eu tava falando como geral tá todo mundo desesperado certo eu vou falar uma verdade gente posso na verdade até eu já tô pressivo com esse negócio porque o povo promete 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 e não sai né grande questão da realidade é essa certo gente é um choque de realidade geralmente né bruno comentou opa tudo bom você já ouviu falar no app utm eu instalei pelo outro história só que entro nele fala a gente aquele negócio do vídeo do giz suporte veio com esse comentário que que eu resolvi fazer o vídeo que ele falou que precisa habilitar a função git lá né git suporte que eu falei que é aquele negócio lá que a apple botou no 14.2 e nunca mais certo que deixa o aparelho aí né os aplicativos aí desliga tudo pro aparelho funcionar aplicativo funcionar em máximo desempenho no ios né e agora vai vir com o check rain do o check rain não é o out story do ios 15 que agora tá em beta só que o out story do ios 15 só vai sair do beta quando o jailbreak do ios 15 vem na praça certo gente aí vocês podem usar o out story no computador e não vai ter mais esse problema aí do giz suporte certo gente vai ter essa vantagem aí certo cawan silva comentou af véi não aguento esperar mais mano vou trocar meu iphone com pc e depois eu tento pegar outro melhor que eu faço kkk meu amigo fica seu critério certo mas infelizmente gente é o jeito que tem não sai jailbreak troca para o androide lá certo que o androide vocês têm liberdade para usar o whatsapp no ipad certo no no tablet lá certo gente e aí vocês depois volta certo é o caso gente é o caso porque demora que eu falei tá quase nascendo um filho os cara aí nada né vamos lá né cafeína respondeu ítalo gc valeu mas relaxa que de café seu nome mesmo kkk que ele me pediu um negócio não lembro correspondi para ele brinquei com ele que você quiser café para não tomar muito café não que café tira o sono porque o nome dele aqui gente é cafeína certo aí ele ele tá respondendo aí brincando beleza gente gacia gen x aglites comentou até o último demorou tanto que deu tempo no meu iphone quebrar a tela kkk ah tá sobre o aplicativo lá da auto história que eu botei dois mil anos depois é boa boa deu tempo até do iphone quebrar a tela bom eu gosto desses comentários certo gente cafeína e manda salve agora sim eu falei tá salvado mas não toma muita muito café que senão você vai ficar com insônia aí eu falei que ele respondeu em cima legal mandei salve para ele já Matheus Araújo Oliveira comentou até o ítalo tá cansado kkk falei que eu tava cansado já de esperar esse show break sim gente até eu já tô cansado como falei com vocês aí agora pouco aí né não tem nem três minutos né Kaique Pereira respondeu ítalo gc ah entendi obrigado não sei né alguma coisa que ele perguntou eu respondi certo que eu vou falar corresponde no comentário mesmo né gente e vamos lá gente acho que eu vou parar o vídeo por aqui certo deixa eu ver aqui ó tio cezinho né no oito dias atrás mano tem alguma maneira de fazer jailbreak no 1255 sem pc ou gente hoje dia os sites a tudo inspirado certo no safari aí gente sem pc vai ser difícil viu tem que esperar um site aí né que o 12555 se eu não me engano é com os iris jailbreak né e tem também o one cover o taurine também por ios 12 nem tem o check rain tem os iris ali né que é rutilis né e tal tem jeito né tem o rutilis aí tem um cover aí pelo safari tem o taurine também o problema é o site né gente é aquele site que nunca tá é nunca tá assinado de novo a gente instalar as coisas aí é difícil né é complicado gente vamos um computador e até eu tô precisando de computador aqui agora pra vocês verem né três computadores e os três que o problema é ta felso um é cabo flat o outro é hd corrompido e o outro tá na assistência lá né que o meu colega vai arrumar também que arrebentou lá o cabo lá na dobradiça lá e tá com a tela lá preta lá né vamos ver que ele vai responder pra mim amanhã né aqui ó foguinho todos os ipas de jogos meu fecham quando abre o atuze abre tudo certo mas o jogo fecham pode me ajudar deixa eu ver que todos os ipas de jogos meu fecham quando abre o atuze abre tudo certo mas o jogo fecham pode me ajudar o amigo é o seguinte vamos lá o atuze certo seu deve tá com uma outra aí de Apple diferente desses aplicativos seus geralmente quanto o aplicativo está com o certificado revogado amigo geralmente não abre aparece uma mensagem de desenvolvedor empresarial não confiar precisa confiar lá nos ajustes certo o WhatsApp o atuze certo é um ipa que é instalado também desse jeito aí certo só que acontece se um abre os outros não abre você tem que olhar geralmente lá nos ajustes aparelho às vezes um está com o desenvolvedor empresarial diferente dos outros aplicativos que não tá abrindo e esse certificado tá lá nos seus ajustes ainda tá assinado certo por isso o WhatsApp o atuze tá abrindo certo enquanto os outros emuladores que estão ali com outros certificados certo que não está assinado eles não estão abrindo agora pelo que você tá me falando aqui que eles fecham quando você abre certo se eles ainda chegam a abrir eles fecham geralmente gente é quando vocês instalam o aplicativo com GeoBreak certo com GeoBreak escuta bem aí vocês desligam o aparelho e vocês tem que reativar o GeoBreak no Uncover ou no CheckRain certo enquanto vocês não ativam o GeoBreak vocês podem abrir qualquer tweak do GeoBreak ou qualquer coisa instalado quando o GeoBreak estava ativo no aparelho ele dá de novo é isso aí certo ele abre do nada ele fecha de novo certo digitão é isso aí certo José Carvalho comentou já tem algum vídeo atualizado esse não está funcionando mais nem sei de que vídeo que é gente aí eu tenho que clicar e olhar né como jogar Mi 4 no iOS com GeoBreak não é hack assim gente com o Flex né o meu canal aqui gente tem um probleminha notem isso quando eu fiz o vídeo do hack do Clash of Clans há seis anos atrás no meu canal que eu falei com vocês há uns tempo atrás que a Supercell aqui deu strike no meu vídeo certo o vídeo foi deletado no meu canal pôs strike da Supercell e a Supercell na mesma semana a gente foi lá e consertou aquele hack que eu fiz aqui no meu canal lá no no jogo dele a mesma coisa aconteceu com o CS Pipas que hoje chama Diamond Pipas né gente eu fiz o hack aqui todo mundo 3.500 visualizações e mais de 2.000 gostei certo 2.000 likes né foi aonde eu ganhei uma promoção ali do YouTube que eu tive um strike da Supercell lá atrás do Clash of Clans perdoado porque eu consegui ali bater um recorde do YouTube no meu canal certo gente e aí que que acontece foi lá também o Luciano Pino e tentou barrar o GeoBreak lá no CS Pipas gente só que não adiantou nada porque tá aí o iBypass certo e o Shadow conseguindo fazer Bypass GeoBreak normalmente no CS Pipas e se vocês quiserem Downgrade do CS Pipas para versão 1.1 lá na App Store pelo app Store mais mais se você tiver o local App Store e botar diamante infinito dentro dele e atualizar depois para versão mais atual e você tiver o iBypass e o Shadow também vai conseguir hackear do mesmo jeito certo então não adiantou nada você tá barrar o GeoBreak porque tem um GeoBreak Bypass aí no GeoBreak certo gente e aí esse caso do Mi 4 é a mesma coisa o meu o meu mod aqui do Flex 3 deu tão certo gente que o pessoal ficou tão visto que alguém lá devia ter caguetado o meu vídeo lá para o desenvolvedor do Mi 4 e eles fizeram uma atualização agora certo gente para o aplicativo para barrar esse essa vulnerabilidade do Flex 3 que eu fiz aí certo só que agora o problema eu tô sem GeoBreak no momento esperando o GeoBreak do iOS 15 junto com vocês certo gente quanto o GeoBreak do iOS 15 sair eu vou fazer um vídeo aí para estar aí certo resolvendo esse problema do Mi 4 vocês podem ficar tranquilos sabe onde que eu vou resolver gente pelo onde mesmo eu fiz o vídeo lá no Flex 3 certo gente que o Flex não tem como eles barrar certo eles põem uma atualização nova para barrar uma coisa só que o Flex ele tem acesso de administrador a todas as ferramentas do aplicativo vocês podem ter certeza assim que sair o GeoBreak gente põe aí para mim aí Italo não esqueça do Mi 4 aí do GeoBreak beleza certo eu vou abrir o Mi 4 aqui vou abrir o Flex 3 lá isso pode ter certeza em 24 horas eu faço um vídeo com um método novo aí certo gente fica esse critério para vocês aí certo mas enquanto eu tô sem GeoBreak amigo desculpa não tenho como fazer nada certo Flex só funciona com o GeoBreak né tá tezado aí Italo uma dúvida eu estou na versão 15.1 do iOS não tem como eu voltar para 15.1 15.2 já era nem para o Outa Delay essas versões no Outa Delay já expiraram certo por enquanto tá na 15.1 e 15.1.1 certo 15.2 15.2 1 e 15.3 já lá no site do Outa Delay certo o único jeito você voltasse para versão essas versões aí amigo se você tivesse os blogs SH SH dessas certo lá no site da Conan e se essa versão do 15.1 tivesse GeoBreak hoje aí sim você ia conseguir porque o o Futuri Restore só só funciona para qualquer versão de iOS se você tiver GeoBreak para aquela versão se não tiver não adianta então para você amigo não tem como pelo Outa Delay vocês não consegue porque já não tá mais assinada essas versões no Outa Delay mas e pelo Futuri Restore você não consegue você tá no iOS 15 não tem GeoBreak de OS 15 até o momento certo é isso vamos lá né o Assis King comentou como instala o Fusa amigo veja a descrição do vídeo eu deixo os link tudo e veja o vídeo porque o jeito que eu fiz no vídeo certo de como instala o Fusa para o aparelho iOS pelo iTunes eu mostrei lá no vídeo certo de um povo não vê o vídeo que é que eu fale no comentário não vou falar gente tá no vídeo olha aí certo gente é assim é a hipnomos comentou aqui certo ele tá falando que tem síndrome do freaky fake o freaky fake ios que quiser um que me ever montes walking for GeoBreak how cold city já tá gente tá falando que o meu vídeo que é fake certo que o iOS 15.1 tá vários meses aí certo o funcionando com GeoBreak certo gente e aqui negócio os cara esse daqui gente esse aqui é a hipnomos aqui certo não vou nem comentar aqui certo ele tá falando que tem síndrome certo com uma 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 equipe para o iOS 15.3 que eu tô falando coisa fake que o iOS 15.1 já tem GeoBreak há muito tempo certo que ó walking ou GeoBreak certo digitou vamos lá esses caras aqui gente eu nem respondo mais certo primeiro é é gringo certo certo e tá falando que o iOS 15.1 e 15.3 tem GeoBreak então me mostra o GeoBreak certo me mostra o vídeo porque se for vídeo fake eu desmascaro porque até então vocês sabem que eu tô em comum acordo na comunidade GeoBreak tanto no Twitter quanto no GitHub e quanto no 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 redacte me fala onde que tem esse GeoBreak gente aí é que vocês vêem né o cara não aceita que eu desmascarei o vídeo dele certo falando do check rain lá no check check rain 15.2.1 né que vergonha né aí vem o cara aqui no meu vídeo falar que sim tem GeoBreak para essas versões ainda põe que o 15.3 tem GeoBreak então gente ó certo comentários à parte né gente fica aí vocês põe o comentário que vocês querem aí certo sobre esse assunto aí né Kaique Pereira comentou tem como entrar nas configurações do jogo pelo fioza configurações do jogo amigo tem lá no IPA do jogo certo vai ter um arquivo lá chamado info.playlist lá vocês tem tudo quanto configuração do jogo certo e também caso vocês procurem vocês procura assim lá na na lupa do fioza lá certo pelo nome do jogo.app certo por exemplo fioza.app cidia.app certo clashofclans.app certo aí vocês vão ter a pasta app e ali dentro da pasta ali vocês vão ter dentro dessa pasta app vocês vão ter tudo do jogo certo os frameworks as imagens de fundo certo os bichinhos gente enquanto é Clash of Clans por exemplo tem o tem lá uma pasta lá só de personagem certo que mostra a imagem do mago certo da arqueira do bárbaro do dragão bebê certo gente e vocês tem como mexer assim certo mas pelo fioza eu não recomendo certo gente eu recomendo mais tweak ou então pelo flex que o flex tem acesso a tudo também certo fica esse detalhe para vocês aí né é vamos lá e Sunny iOS comentou não estou conseguindo fazer jailbreak no 12.555 eu passei o uncover para o IPA mas quanto eu vou fazer o jailbreak vai até o 31 mas o celular não reinicia amigo isso aí é problema de cache certo de cachê certo a gente vai até um processo no uncover o aparelho não reinicia certo e não faz o jailbreak que que acontece deleta o uncover do aparelho certo vai lá no computador no 3U2 vai lá em toolbox vai na opção clean garbage certo para limpar toda a memória inútil do aparelho em segundo plano vai deletar também os cachês certo do aparelho aí vocês né dá um force reboot no aparelho que que é um force reboot gente aparelhos aí mais modernos é o botão de desligar com o botão de volume para baixo os mais antigos que tem o botão de início no aparelho você segura o botão de desligar com o botão de início você fica segurando até o aparelho cair na tela da maçã certo gente e ele reiniciar esse é o forte forte você dá um force reboot depois que você limpar o garbage lá no 3U2 certo gente aí vocês podem instalar o IPA de novo que vai funcionar certo gente isso aí é problema de injeção de quenel e é problema de cache certo só tem como desse jeito caso não funcionou gente às vezes a versão do aplicativo do uncover ele não está muito bom ali no certificado dele assinado no aparelho certo aí eu recomendo que vocês desinstalam o uncover certo e tenta outro IPA de outro local instalar no aparelho certo e vocês vão conseguir fazer o jailbreak com sucesso certo gente é isso aí né o job secundário comentou aonde eu pego os IPA amigo dentro do iTunes por favor cara é um vídeo lá gente de como converte certo deb em IPA vocês pegam dentro do iTunes gente o iTunes lá eu mostrei para vocês clica lá com o botão direito abrir no Windows Explorer vai aparecer a pasta com zipa vocês arrastam para página na área de trabalho vocês pegam o IPA é normal certo gente acabou certo gente eu mostrei no vídeo não tem nem que explicar mais certo Matheus Araújo Oliveira comentou o ídolo inventa cada coisa que acabou mano é isso aí gente o primeirão aqui que conseguiu instalar e é tweak jailbreak não é esqueço só que alguns funcionam outros não fioza não funciona zebra funcionou só não instala as as tweak mas instala as repo pelo menos certo gente a gente tá aí né é Carlos FH4X comentou o meio iCloud bloqueio o meu iCloud bloqueador tá no 15 e nunca sai desbloqueio kkk bloqueio de iCloud amigo esquece certo aí o S15 tá difícil para o jailbreak imagina então vai dar bypad já inclui né Natanzinho comentou boa beleza vamos lá enfim gente vou parar por aqui o Landis aqui mandou a man alguma coisa que eu respondi para ele lá que entendeu ele respondeu a e-mail é Alec aqui respondeu Italo GC assim tava querendo ter o flex beta 3 sem jailbreak tá tá aí flex 3 beta sem jailbreak vocês conseguem modificar o IPA pelo iTunes certo que o flex também tem uma pasta flex.app dentro do deb dele certo vocês podem instalar no aparelho igual falei gente vocês podem instalar só que não vai funcionar certo mas você está lá vocês podem brincar aí certo não vai funcionar simples assim né nego nem comentou melhor canal de notícias de conteúdo jailbreak do Brasil agradeço amigo eu tento fazer por onde eu não sou o melhor ainda não mas eu tô tentando ser certo o que tá faltando para mim é tempo igual que eu tô saindo muito certo gente e aparelho pelo visto né porque aparelho tá difícil computador que tá difícil tá complicado né mas a gente melhora certo gente aquilo que eu falo a gente só não pode desistir certo quem desiste não alcança né a música do Renato Russo mais uma vez quem acredita sempre alcança né gente é a verdade da vida né aí vem o povo aí né falar que a minha tia falou antes de ontem na aniversário da minha avó aqui que a meta da vida é igualdade fraternidade liberdade que é aquela bandeira né gente da maçonaria liberdade igualdade fraternidade só que isso gente só funciona entre eles lá certos ricos por causa de que o pobre liberdade não tem porque é escravo do dinheiro tem que trabalhar para caralho igualdade tá difícil o povo tá guerreando vocês vê lá a Rússia com o crânio lá hoje né a igualdade tá difícil pessoal aí sendo tratado como escravo certo gente e outros aí sendo levados em guerra por causa de petróleo né e a fraternidade também não tem que a fraternidade rapaz olha o mundo como é que tá uns matando os outros por causa de dinheiro o outro país invadiu o outro lá certo hoje por causa de petróleo então gente isso aí para mim não roda certo gente fica isso aí para vocês aí também reflitam sobre isso que vocês vão ver o ponto certo certo gente Murilo Al que perguntou essa mensagem de bloqueio do site é normal e dá para acessar clicando em mais informações deixa eu ver aqui site de mensagem de bloqueio do site a tablet da olá beleza muito obrigado amigo foi bom até falar certo é uma coisa que eu aprendo certo aí os colegas comenta aí gente é sempre bom certo boa tarde tem algum tweak que faz always on display não amigo por enquanto não certo jailbreak ainda não esse always on display certo aparelho ficar sempre com display ativo tinha uma tweak lá no iOS 12 só que ela ela foi descontinuada e a rapper dela foi banida pela Apple certo e eu não tenho no backup da Deb Deb dela então se perdeu aí certo eu nem tenho nem lembro mais o nome dela certo amigo então fica difícil ainda mais agora não é S14 não gente não tem Tuzinho comentou parabéns muito obrigado amigo muito obrigado mesmo eu gosto gente eu gosto desses apoios esses apoios de vocês 1.300 contém que hoje é que me faz seguir certo gente Josias Diogo comentou como vai Ítalo eu estou aqui com meu dispositivo iPhone X né iPhone 10 com 1521 desbloqueado para o proprietário ah não bloqueado para o proprietário tem como fazer esse procedimento o procedimento de upgrade e downgrade não gente com desbloqueio de iCloud bloqueado pelo proprietário lamento gente não tem como não tem como fazer downgrade pelo alta delay quando vocês vão tentar fazer o downgrade o aparelho vai bloquear na tela de novo de do iCloud não tem jeito gente na lamento certo gente vale tudo comentou sua voz parece daquele cara que fica discutindo com ateu e acampamento kkk muito bom aquele meme do cara discutindo com ateu sim gente já me falaram isso aí até um primo e o meu fred que né mora lá em Londrina já falou comigo minha voz é parecida com dele né então eu não ligo não gente pode falar aí tranquilo certo mas é bom é bom falar né amigo esse seu número esse número que você se refere que aparece no canto esquerdo da audácio se refere a taxa de amostragem não tem nada né gente taxa de amostragem conversão para quatrocentos e trinta e dois é a mesma coisa gente negócio de taxa de amostragem gente tem não tem nada a ver no audácio de foi no vídeo lá que eu falei da audácio de que o pessoal mostra lá como converte uma música de quatrocentos e quarenta para quatrocentos e trinta e dois só que eu falei gente converte tudo errado porque o mundo não é quatrocentos e quarenta e quatrocentos e quarenta e um certo e depois a taxa de amostragem que mostra no vídeo se vocês trocarem lá embaixo quatrocentos e quarenta e um para quatrocentos e trinta e dois vocês vão me entender só que o povo quer passar coisa errada para os outros eu venho aqui desmistificando e o povo que faz vídeo sobre isso ensinando coisa errada para o povo quer vir aqui falar com o jeito deles ao certo então amigo simplesmente se você não gostou do meu vídeo desinscreve aí deixa seu dislike certo mas não vem aqui falar porcaria que eu já mostrei lá no vídeo lá em primeira mão e eu provei certo que o modo de vocês está errado está errado e acabou amigo não aceita primeira coisa gente vamos lá quatrocentos e trinta e dois retos gente a frequência do do jardim do éden certo da música aí quatrocentos e trinta e dois retos gente não tem como converter para mp3 certo quem converteu lá no vídeo lá no vídeo lá e fez igual fez eu fiz vocês vão converter para mp4 a certo gente flec certo e aí ff só esses dois esses três formatos certo gente tem o o o jg também só esses quatro certo por causa de que a gente a música quatrocentos e trinta e dois retos vou falar que pela última vez é isso que eu nem quero mais falar sobre esse assunto aqui ela é uma música pura gente e a música em formato mp3 o mp3 gente é uma música compactada e a compactação gente ela tira a pu a puridade da música ou seja ela deixa a música lá corta partes da música a música fica compactada 7 ela perde aquela aquela característica dos da música de quatrocentos e trinta e dois retos até lá fica com falhas certo gente que quando a gente compra aqui tá compacta uma coisa coisa não fica mais com a qualidade mais é a mesma coisa que vocês pegar um vídeo hd do aparelho de vocês e jogar na internet certo no youtube depois vocês pegar o vídeo no youtube e jogar para o aparelho de vocês vocês vão notar que a qualidade do mesmo vídeo que você tinha no aparelho que vocês jogaram para o youtube não é mais a qualidade do vídeo que você tinha no aparelho de vocês é de uma cópia e é isso aí que é o mp3 certo por isso que as músicas quatrocentos e trinta e dois retos não pode ser convertida para mp3 aí os cara vem me mostrar um vídeo audacity certo gente cometendo já errado certo e comentando para mp3 sendo que quatrocentos e trinta e dois retos não tem como botar para mp3 só aí já mata essa palhaçada toda a gente não confia nesses caras certo eu desmistifico o mesmo não gostou é como eu falei dá dislike e vai ouvir sua música quatrocentos e três quatrocentos e quarenta e dois retos lá quatrocentos e quarenta e um certo achando que enganado que é quatrocentos e trinta e dois quer acreditar que você converteu beleza você pode ouvir sua música só que não vai tá quatrocentos e trinta e dois tá quatrocentos e quarenta aceita e acabou certo é isso tá mp3 quatrocentos e é pedro quer vim né beleza saiu aqui não tem problema eu volto né às vezes tá a é notificação da tweet certo fechou aqui enfim gente vou parar o vídeo por aqui certo já estressei com isso aqui não beleza bom vamos lá eu ia ler lá o comentário do colega vão ler certo mas também esse é o último também certo gente que já tá uns comentários muito antigo aqui eu não vou responder mais também não certo aí eu paro o vídeo por aqui certo e aí outro dia eu respondo mais comentários certo gente aí esse caso aí dos cara aí do quatrocentos e trinta e dois retos não quer aceitar certo gente é que eu falei os cara não quer aceitar ainda vem aqui falar asneira eu gente de configuração de música eu aqui gente quanto meu computador voltar lá certo bonzinho vou mostrar para vocês o tanto de música que eu tenho convertido quatrocentos e trinta e dois aqui o formato que elas estão tá gente aí vocês vão ver comigo esse povo aí existe quer quer insistir não é é errado certo gente é igual mula manca não é não quer acreditar certo gente enfim eu não vou achar mais um comentário do colega que não saiu certo gente que achou que na hora da beleza fica para a próxima amigo desculpe aí gente desculpa nervosismo então sei que eu tenho que ficar nervoso né como vocês podem ver espero que gostem gente outro dia eu respondo mais comentários eu vou selecionar os comentários para não acontecer mais isso certo gente ficamos por aí até a próxima e se Deus quiser certo gente qualquer coisa que eu falei aqui que eu vou deixar na descrição eu vou deixar o do Beta Profiles vou deixar na descrição para quem quiser está bloqueando a atualização automática de software Apple nos ajustes certo gente ficamos por aqui até a próxima se Deus quiser